Olá pessoal, bem-vindos a mais um vídeo do canal Refrimac Dicas e Cursos. E nesse vídeo eu vou falar também sobre mais uma peça fundamental para refrigeradores. Só que nesse vídeo eu vou falar de uma peça para refrigerador frost free, beleza? A peça é o damper termostático. Damper termostático. Vou falar a função dele e como que se testa ele e os sintomas que acontecem na geladeira quando há uma possibilidade do problema ser o damper termostático, tá? Então, vem comigo. Ok pessoal, estamos aqui agora com o damper termostático, tá? Estou aqui com o original na minha mão. Esse damper termostático tem um princípio de funcionamento igual o termostato, tá? De um vídeo que eu coloquei possivelmente anterior a esse. Como testar um termostato, eu falei sobre o termostato. O princípio dele é igual, tá? Mas a função dele no refrigerador já vai ser diferente. Por exemplo, o que ele tem de igual ao termostato? Esse bulbo aqui, existe um gás, tá? Que, da mesma forma do termostato, ele quando recebe calor, ele espange, tá? Esse gás que faz com que esse braço aqui, ele abra e se esse tubo recebe frio, ele fecha, tá? Ele fecha. Você vai entender o porquê já já, o porquê que ele precisa abrir e fechar essa tampa aqui. Você já vai entender. Então, assim, como que ele funciona, tá, pessoal? Ele funciona da seguinte maneira. No refrigerador. No refrigerador, a parte de cima do refrigerador é aonde, das frost free. E se essa peça, ela funciona na frost free, tá? Os refrigeradores frost free, tá? Então, o refrigerador frost free, o congelador, que é aonde tem um evaporador, que é aonde é responsável em criar aquele gelo, naquela tubulação, toda a temperatura. Então, a frost free pega esse frio que tá no congelador e joga através de um ventilador pra parte de baixo da geladeira, onde vai a água, se caso não for uma inverta. Se for uma inverta, é congelador aí em cima. Então, dá pra entender isso. Então, vamos lá. O que que ela faz? Esse ventilador pega esse frio e joga pra parte de baixo pra esfriar o ambiente de baixo da geladeira, na parte da refrigeração, tá? Onde tem o... Na parte do refrigerador da geladeira, onde bota água. Então, esse compressor ligando direto, o ventilador ligado direto, esse frio passando pra parte de baixo, se não tivesse algo que fechasse ou diminuísse esse fluxo de vento frio pra baixo, o que que ia acontecer? A água de baixo ia congelar junto, igual o congelador que cria gelo. Só que, o que que acontece? Pra evitar isso, existe um damper em alguns modelos. Esse damper é mecânico e alguns outros modelos de refrigeradores, dumpers é eletrônico, tá? Esse aqui não tem energia nenhuma nele, é totalmente mecânico. Então, essa passagem do vento que sai frio do congelador pro refrigerador, existe uma passagem de frio, e essa passagem, que é um corredor de ar, ele abre aqui assim, por exemplo, o corredor de ar tá aqui a minha mão, ele abre e o frio passa nesse espaço entre a minha mão e o damper. Então, esfriou demais embaixo, o que ele vai fazer? O damper vai fechar ou diminuir aqui a abertura, pra fazer o vento frio, diminuir o fluxo pra baixo do refrigerador, aonde vai água. Então, essa é a função dessa peça, tá? Abrir e fechar o fluxo de ar frio pra parte de baixo. Qual que é o sintoma dele e como que se testa, tá? O sintoma dessa peça, quando ela está ruim, é quando ela não quer abrir e nem fechar, tá? Ou seja, quando o cliente relatar que a geladeira tá congelando a água, a parte de baixo, ou não está esfriando a parte de baixo, pode ser o termostato, pode ser o damper termostático, tá? Não necessariamente pode ser só isso. Por exemplo, quando ela não tá gelando a parte de baixo do refrigerador, tem a questão do defeito de bloqueio, sensor, placa ou coisa do tipo, ou resistência ruim. É uma outra situação, tá? Mas geralmente, quando ele dá defeito, o cliente vai perceber que ele não tá fechando. Então, a água vai congelar embaixo. Então, você pega esse damper termostático e se testa da seguinte maneira. Você vai pegar esse damper, colocar esse bulbo dentro do congelador, tá? E essa tampa aqui, ela tende a baixar, conforme vai esfriando isso aqui. Conforme vai esquentando, ela vai abrindo. Então, você faz isso no congelador, que você vai ver ela fazer isso aqui, quando tá no congelador. Só que ela vai fechando bem devagar. Bota no congelador que ela vai fazer isso aqui, ó. Ela vai fechar. Tirou do congelador, ela vai abrindo aos poucos. Sinal que tá bom. Algum defeito que dá, às vezes, é que cai sujeira ou água, alguma coisa entrou aqui, clio gelo, coisa do tipo, atrapalhando a abertura e o fechamento dessa parte aqui. Beleza? Viram aí como é muito fácil testar o damper termostático? Agora você já saberá perfeitamente quando você chegar na casa do cliente e você identificar que a geladeira que você vai olhar aí tem essa peça. Você já vai saber exatamente a função e como testar ela. Beleza? Pra tirar muito fácil, você encontra ali na parte, geralmente na parte de trás ali da geladeira, uns parafusos, você tira e você já vai encontrar. Ou se você quer ver mais detalhes, como tirar essa peça, colocar e tal, tem o nosso curso Segredos de Refrigeradores que tá no nosso site, vou deixar na descrição do vídeo, e lá tem mais detalhes pra você acompanhar os nossos cursos. Beleza? Mas um detalhe fundamental que eu preciso informar você é que você precisa comprar essa peça original, tá? Só as originais, elas são testadas e aprovadas pelo fabricante que podem nos dar uma maior confiança em nossos serviços executados. Beleza? Tchau, tchau! Muito obrigado pela sua audiência e eu quero te ver no próximo vídeo, se Deus quiser. Valeu! Tchau! 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 Tchau!